Você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Tá aí fazendo a mesclagem, você tá ligado. Ah, né? Não. Abusada que mente. Abusada. Abusada, né mano? É aquele amigo que é abusada. É, Bia. Você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Tá aí fazendo a mesclagem, você tá ligado. Ah, né? Não. Abusada, mente. Abusada. Abusada.